Felipe Tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente, isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê some eu sei que ele tá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão de onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente, isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê some eu sei que ele tá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão de onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Ele te mata de prazer e me mata de raiva Por que? Traidura Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão de onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Ele te mata de prazer e me mata de raiva